Música Bem-vindos a mais do quadro do preço no programa de hoje eu quero apresentar uma série de quadrinhos que estava sendo lançada pela Mythos que é um material bem interessante que eu não tinha tomado contato porque o preço é alto pra caramba, R$ 89,90 mas é um material europeu e que remete bastante aquela ideia aos personagens clássicos ou talvez nem tão clássicos da mitologia nórdica que influenciou Senhor dos Anéis e mais outras várias obras até chegar nos nossos dias, principalmente com RPG pelo menos pra mim, essa é a grande influência e agora com essa pequena dica eu obviamente já falei que estou falando de Elfos existem outras séries também que a Mythos está publicando que se chama Orcs e tem outra dos Anões mas a Elfos foi a que está mais avançada dessas três elas se passam... eu não li as outras duas na verdade então eu posso falar besteira mas acredito que elas se passam todas no mesmo universo porque são da mesma editora mas eu sei que Elfos tem 20 edições, 21 edições já lançadas na França ela é dessa editora Soleil o meu francês é um pouco pior do que o meu inglês, que não é bom e... bem... já foram lançadas 21 edições desde 2013 e aqui no Brasil a Mythos está lançando de duas em duas o Brasil e gente tem os outros eu não tenho o suficiente então eu não tenho o meu triangle eu não tenho a leitização tinha o mercado é realmente esse negócio eu não posso simplesmente falar terá uma decretição a holding eu tenho o risco o pecado o preço é quando eu troca 보 Quando você foge dos tamanhos normais, que já é clássico para uma gráfica e tal. Mas enfim, eu queria falar sobre essas revistas, e eu até li essas revistas, porque desde novembro do ano passado, eu entrei em contato com o Editor Amitos, e eu estou fazendo, a gente tem uma parceria meio que indireta. Eu ando fazendo resenhas sobre obras da Mitos para o site da própria Mitos, para aquele mitológico. E aí eu aproveito algumas coisas que eles enviam, nem tudo, na verdade eles me enviaram uma vez só, um pacote com algumas revistas, Então, desde o início de novembro, eu recebi só essa Elfos e as últimas de Landog e Martin Mister. No meio disso tudo, tudo lá foi resenha de coisas que eu tinha mesmo, muito aproveitei do que eu já tinha falado aqui no vídeo. Então, basicamente, essa parceria indireta que eu chamo, vai me ajudar a economizar uns trocados, e eu vou poder falar de outras revistas, ainda nessa linha de fugir, de falar de Marvel, DC, diminuir pelo menos. Então, o lance também é que a Panini está me ajudando a diminuir de falar de Marvel, DC, sempre que ela anda cancelando algumas edições, anda aumentando absurdamente o preço de outras. Então, eu vou me ater a diminuir os meus gastos com quadrinhos na medida do possível, ou pelo menos diversificar. Esse é o recado, e se vocês quiserem ler esses artigos, está saindo de... eu estou agendando, eu tenho de terças e quintas, não sei quanto eu vou conseguir manter esse ritmo, que também eu escrevo no Tapioca Mecânica, continuo escrevendo no Tapioca Mecânica, e tem outras coisas que eu faço, mas estão saindo de terça e quinta desde o comecinho de novembro, Então, tem coisa bastante, tem mais de vinte, trinta resenhas que eu já publiquei. Mas, enfim, essa série do Elfos, ela vai trabalhar com... ela vai explorar cinco raças diferentes de um mundo que a gente... é conhecido como Terras de Arran, aqui todo início da revista tem esse mapa. A qualidade gráfica da edição é bem legal, né? Essa capa dura, a folha de alta gramatura interna, que privilegia essa arte, que é uma arte com pintura digital. E aí, essas... nesse mundo de Arran, cada edição francesa vai explorar uma das cinco raças dos Elfos, e essa forma de explorar, essas histórias, elas geralmente, pelo menos nesse início, eu não sei, mais pra frente, elas são de histórias fechadas, contando histórias de grandes mitos de cada uma dessas raças. São os Elfos Brancos, os Elfos... os Elfos das Águas, os Elfos Azuis, os Elfos Silvestres, que são os Elfos Verdes. A gente tem os Meio-Elfos, e os Elfos Negros, que eles apareceram nessas quatro primeiras edições, fazendo participações especiais, sempre como mercenários. Eu estou esperando a quinta, o terceiro volume, que vai ter... vai trazer o próximo... a última raça que falta apresentar, que é justamente falando sobre esses Elfos Negros. Mas, enfim, ao explorar esses quatro... essas quatro facetas dessa raça, que é bastante trabalhada, principalmente em Dungeons & Dragons, no RPG de Dungeons & Dragons, a gente tem uma ampla... uma ampla exploração do que é... esse... esse tipo de personagem que se acha sempre superior à raça humana. Todas as cinco raças... todas as quatro raças apresentadas aqui, elas se mantêm... longe... o máximo possível longe da... dos seres humanos, por considerar os seres humanos... os seres mais mesquinhos e problemáticos da face da Terra. Os Elfos têm uma grande rixa contra os Orques, mas são os seres humanos os maiores problemas, porque eles vêm com essa pinta de bonzinho, eles têm uma certa... espírita de aventura, de descoberta, que os Elfos se apaixonam por esses... por esse espírito de transformação. mas os humanos eles são imbuídos de uma certa... de uma grande mesquinhez, de uma tentativa louca de expansão, que está trazendo destruição completa para esse mundo. É meio que os Elfos veem os humanos como pragas que estão destruindo o mundo. não sei, não, mas daqui a pouco os Elfos eles vão... fazer um serviço de eliminação de praga. Eles não ajudam... eles tentam não ajudar os humanos de forma nenhuma, são sociedades... bem separadas. A gente tem inclusive... a apresentação de uma sociedade... que são os meio-Elfos... eles são pares tanto entre os humanos quanto entre os Elfos... meio que fazendo alusão... a nossa situação contemporânea atual dos imigrantes que são tratados como um segundo escalão... e tenta-se manter os imigrantes sempre longe dos seus países... desses países de primeiro mundo. A Europa está passando por um grande problema com isso... os Estados Unidos... com aquela mania idiota de querer fazer o muro... e o Trump já levou uma... uma resposta atravessada... do próprio México. mas essa presunção de algumas populações que se acham melhores que outras... e que normalmente sofrem com imigrantes de países... que ela mesmo explorou e destruiu as relações naquele país... ela acaba sendo tratada um pouco com os meio-Elfos. A história dos meio-Elfos, inclusive, eu achei bem interessante... porque ela... além de todo esse lance contemporâneo... ela tem uma boa inspiração bíblica... com um personagem escolhido... levando o seu povo a uma terra prometida. Achei bem interessante. As equipes... aqui essa história em especial foi escrita pelo... deixa eu ver se eu encontro aqui... porque são equipes diferentes... a cada... a cada raça... a gente tem equipes... a gente tem uma avaliação de equipe. Essa aqui é do Eric Corbeira... com ilustração do Jean-Paul Bordier... e as cores do Digicore Studios. Aqui um pouco dessa... da arte... dessa história dos meio-Elfos. Então... são cinco raças... que vão ser... com histórias completas... a cada... a cada historinha, né... são... a cada volume francês... a cada volume da Mythos... são duas dessas histórias... e as equipes criativas também são rotativas. E, bem... eu acho que o segundo volume foi o que mais me chamou a atenção... tem essa história dos meio-Elfos... mas tem a história também dos Elfos Brancos... que eu gostei... bastante... foi a história que eu mais gostei... mostrando um Elf... um Elfo Branco... caçando um Elfo... um Dragão Branco... e ele recebe a ajuda de um humano... e... é muito interessante a forma... como o autor trabalha... a passagem do tempo... com os Elfos... que os Elfos aqui... eles são imortais... eles só morrem... se eles... em guerras... se alguma coisa infligir dano a ele... e não por doenças... ou qualquer coisa assim... aqui é o Oliver Peru... Olivier Peru... Stephanie Bilot... e Luca Merlin... e aí... nessa história... a gente vê um Elfo... o Branco... atrás de um Dragão... e ele... no meio disso... ele acaba ajudando... uma mulher... a... a ter o filho... ao filho nascer... esse filho... mais... 16 anos... mais pra frente... ele acaba fazendo parceria... com esse mesmo... Elfo Branco... e os dois vão viver... aventuras... com o humano... envelhecendo... e o Elfo não... achei bem interessante... e a sutil... a passagem de tempo... é... legal... a primeira... o primeiro volume... que tem a história... dos Elfos Azuis... e dos Elfos Silvestres... ele não é... ele é legal também... as histórias são... são diferentes... na verdade... pelas histórias terem apenas 50 páginas... em muitos momentos... eu acho que ela... acaba sendo corrida... e dava tempo... e tinha espaço... para se desenvolver... por mais... por mais edições... por mais páginas... isso incomoda um pouco... na hora da leitura... mas ainda assim... são histórias bem interessantes... meio como lendas... esses personagens... cada um desses personagens... desses protagonistas... são lendas... dentro do próprio mundo... eu acho que... putz... para quem quer... para quem... mestra RPG... é um mundo... bem interessante... essa leitura... vai ajudar bastante a... a... a criar novas histórias... para o... para o seu... para o seu grupo... e para quem gosta... de capa-espada... gosta de... é um capa-espada contemporâneo... ou seja... é um pouco diferente... daqueles... de Marada... por exemplo... ou Conan... mas é uma história... bastante interessante... acho que vale a pena... tenta... não sei... pegar em promoção... o preço está bem caro... 89,90... é... não sei se eu diria... que é uma facada... pelo... pelo tamanho... eu sei que... trabalhar com gráfico... é um saco... e isso aqui sempre... sair dos formatos padrões... aumenta o preço... enormemente... e... mas ainda assim... para... para quem... para quem precisa comprar... sofre um pouco... para... para o dinheiro... sair da carteira... eu sei que o terceiro volume... é... ele vai ser... lançado... acho que... lá para o meio do ano... começa com mais duas histórias... volta os elfos azuis... e tem esses elfos negros... que ainda não apareceram... e é isso... espero que tenham gostado do vídeo... curtam o vídeo... assinem o canal... assinem o Chapado Presto... lá no Facebook... e comentem... vocês já leram elfos? vocês gostam dessa raça? vocês jogam RPG... e usam essa raça? eu normalmente evito... eu acho a raça dos elfos... ela é bastante poderosa... principalmente voltada para magia... e tal... mas normalmente... eu acho eles tão presunçosos... que eu acabo não escolhendo... nunca escolhi eles... para... para fazer um personagem... mas comentem aqui... se vocês escolhem... e... qual é o seu personagem preferido... qual é o seu elfo preferido... na mitologia... na... no mundo pop... ou nos seus personagens... que vocês jogaram RPG... é isso... valeu... e bons quadrinhos!